O que é a pré-bienal internacional de poesia que acontece no dia 14 e 15 de outubro e é promovida pela Biblioteca Nacional de Brasília. Bom, e agora com vocês eu quero convidar à mesa aqui para o palco o nosso Zé Cabaleiro. Obrigado. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando, sempre existiu cantando. Meu corpo de unísio é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece me dizes adeus. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes de unísio que é teu lado... Então, o pacote com dois CDs e um livro está sendo lançado para comemorar seus 13 anos de carreira. Mas por que o número 13, Zeca, você é fã do Zagallo? Eu batizei o pacote de vocês vão ter que me engolir. Uma alusão ao mestre Zagallo. Mas isso é uma brincadeira. Na verdade, as coisas já estavam convergindo e acabaram por ficar prontas. Ficaram prontas o livro, dois CDs, como você falou. Um programa de rádio virtual que eu estreei em abril desse ano, que eu faço com dois amigos na Rádio UOL. Mais um livro que está por sair, que é um projeto da Universidade Federal de Goiás, da editora da Universidade de Goiás, com letras de música ilustradas por um artista, inclusive, brasiliense, o Roger Mello. E um musical infantil que eu escrevi há muito tempo, que foi descoberto por duas amigas do teatro lá de São Paulo, Débora de Boa e Duda Rui, que elas quiseram encenar. E está lá, em cartaz. Então, assim, tudo ao mesmo tempo foi acontecendo, foi convergindo para acontecer nesse ano. Então, eu usei isso como um pretexto para celebrar. Não sou muito dado essas comemorações de datas e tal. Mas tenho, sim, uma certa simpatia pelo 13. E aconteceu isso, de as coisas irem acontecendo. Então, achei que era um bom momento para jogar tudo isso de uma vez na rua, sem parecer demais. O pacote justifica, a celebração de aniversário justifica tanta coisa ao mesmo tempo. Ainda que eu grite a casa, que só resisto Para sorver a água da tua boca E manda que eu te pergunte assim de frente. Há uma mulher que canta ensolarada E que é sonora, multipla, argonauta Porque recusas amor e permanência A minha casa é guardiã do meu corpo E protetora de todas as minhas ardências E o que fala do seu livro, o que fala o livro Bala na Agulha? O Bala na Agulha é o seguinte, ele nasceu... Há cinco anos atrás eu comecei a escrever uma sessão no meu site, chamada Bala na Agulha Um espaço para divagações, textos que eu chamo de reflexões de boteco, né? Divagações nem sempre muito profundas, nem sempre muito consequentes Afinal, pensar ainda é de graça, graças a Deus Mas, divagando, sobre assuntos vários, assuntos que me interessam Especialmente música popular, mas não só literatura Futebol, que é um assunto que me interessa bastante Culinária, comportamento, tecnologia Que eu acho que é um assunto premente hoje, assim, muito na pauta do dia E fui escrevendo esses textos sem maiores compromissos, sem maiores pretensões Isso acabou gerando um convite da revista Istoé Me tornei colunista lá da revista Istoé Há três anos que eu escrevo lá, mensalmente E acabei me encorajando também a fazer um livro, né? Num país em que os livros na prateleira são de autoria de Doca Street, Bruna Sufistinha, Lucília Diniz Eu me senti encorajado a lançar o meu próprio E é uma experiência, uma aventura Não sou escritor, sou compositor Minha matéria-prima é a música, a canção Mas é uma aventura, uma experiência E está sendo interessante, divertido Vamos ver no que dá E a internet, você acha que é o melhor meio, assim? Que está sendo o melhor meio para divulgar a poesia? Olha, eu acho que é um meio Não sei se é o melhor É um meio Eu acho que ainda nada substitui O livro impresso O livro, a poesia ou a literatura Seja qual for, o conto, o romance No papel Eu tenho um apego muito grande Um apreço também muito grande Pelo livro, pelo objeto livro Assim como tem pelo disco Então eu torço para que essas coisas permaneçam Apesar de saber que as novas gerações Como você e ela Vão estar mais próximas, talvez Do suporte virtual, digital e tal Mas eu acho que a gente tem que jogar nas duas frentes É o que eu tenho feito Quando eu lanço discos Eu também boto músicas no meu site Para download, gratuito Mas faço disco físico Agora esse livro também A gente deve lançar muito em breve No formato e-book e tal Mas eu acho que a gente tem que brigar um pouco Militar na causa da permanência do livro e do disco Senão o mundo vai ficar muito desmaterializado E a gente cada vez mais dependente Da tela do computador O computador é uma coisa importante Mas não pode ser o senhor de todas as demandas A gente... Acho bacana o livro Comprar um livro, dar um livro de presente Deitar o livro sobre o peito Na cama, na rede Eu acho essas coisas prazerosas E como que a Ilda isso surgiu na sua vida? Ah, foi muito louco A aparição da Ilda na minha vida Porque quando eu lancei meu primeiro disco Em 97 Eu conheci o Edson Duarte Que era um secretário-escritor E meio-secretário dela Pela casa dela passaram vários escritores Inclusive o Caio Fernando Abreu Foi um escritor que morou lá Ela abrigou Era uma casa meio hippie Então todo mundo passava por lá e tal E esse cara, quando eu lancei o disco Falamos sobre a Ilda Eu falei que eu era grande fã da literatura dela Ele falou Se você quiser, eu entrego um disco pra ela Autografei Eu falei Autografei e mandei Como um presente, um regalo de um fã Ela não só Ela me retornou pessoalmente Me ligou E nós tornamos amigos E me convidou pra ser compositor Fiquei super honrado, lisonjeado Porque ela era uma pessoa que tava assim Num lugar quase inalcançável pra mim E foi muito bacana E entabulamos uma parceria Que resultou num disco Chamado Ode, discontínua e remota Para a flauta e o boé Com dez poemas dela Que eu musiquei Alguns dos quais Vou tocar aqui E convidei dez cantoras Pra cantar Bethânia, Rita Ribeiro Herônica Sabino Cantoras de várias gerações Angela Marias Ela é dunca Mônica Salmazo E é um disco Que eu tenho assim Uma orgulha De ter feito com a Ilda Obrigada Prazer Beijo Obrigado E agora a última Que eu sei Só que eu tenho que confessar É a minha predileta A canção nove Que no disco é cantada pela Mônica Salmazo Tenho meditado E sofrido E manada com esse corpo E seu Aquático jazigo Pensando Que se a mim não deram Esplêndida beleza Deram-me a garganta Esplandecida 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 A palavra de ouro A canção imantada O sumarento O gozo de cantar Iluminada Ongida E te assustas E te assustas Do meu canto Tendo Dormi a mim Pra existir De exata Apenas tu Dionísio É que recusas Ariana suspensa Nas tuas águas Tenho meditado E sofrido E manada com esse corpo E seu Aquático jazigo Pensando Que se a mim não deram Esplêndida beleza Deram-me a garganta Esplandecida A palavra de ouro A canção imantada O sumarento O sumarento O gozo de cantar Iluminada Ongida E te assustas Do meu canto Tendo Tendo Tendo-me aqui Pra existir De exata Apenas tu Dionísio É que recusas Mariana suspensa Mariana suspensa As tuas águas As tuas águas Salve, Ilda Obrigado É tudo Ilda Apenas tuas águas